Oh! 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 Ah! Oh! 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 Eu te machuca, eu te machuca sim... As novinhas da quebrada quando eu faço um patamar Deu um bonde de ornete, fica pagando o pau E o moleque porta o kit, vou falar qual é que é O trem pelo corpo inteiro e o tomate que no pé Nexel, Ferrari, Black, na vista o Juliette Nos olecola com nós, só as novinha que mete Nós não gosta de motel, é dentro da capa E de vara de trem e na brigando Pra pensar na minha pista, que elas gostam de grana Eu gosto é de você, cada um faz tipo Branquinha, rujinha, morena ou negra Desse jeito eu vou levando, gozando na vida eu tô Eu pego e não me apego, comigo não tem amor Desse jeito eu vou levando, gozando na vida eu tô Eu pego e não me apego, comigo não tem amor Se ficar de quatro eu mexo, me enfio a rola toda Se não tiver aguentando, ajoelho empago Um boca tem novinha possessiva, que gama no meu pau Se tu gama, vou te falar, vai se preparar pra fazer um anal Se ficar de quatro eu mexo, me enfio a rola toda Se não tiver aguentando, ajoelho empago Um boca tem novinha possessiva, que gama no meu pau Se tu gama, vou te falar, vai se preparar pra fazer um anal Os bico vê nosso bonde, pensa que é tudo boy Mas é só os mais humilde, antes de colar com nóis E eu tô pegando as rovas, fazendo meu papel Jonathan fecha comigo, o Wesley e o Nael O Wesley já fechadão, só comendo as novinha O Thiago e o Manchinha tão solteiro na pulsaria O Sidão voa com as mina, até de madrugada No final do rolê, leva pra comer em casa O Sidão voa com as mina, até de madrugada No final do rolê, leva pra comer em casa Se ficar de quatro eu mexo, me enfio a rola toda Se não tiver aguentando, ajoelho empago Tem novinha possessiva, que gama no meu pau Se tu gama, vou te falar, vai se preparar pra fazer um anal Se ficar de quatro eu mexo, me enfio a rola toda Se não tiver aguentando, ajoelho cai de boca Tem novinha possessiva, que gama no meu pau Se tu gama, vou te falar, vai se preparar pra fazer um anal Se tu gama, vou te falar, vai se preparar pra fazer um anal Se tu gama, vou te falar, vai se preparar pra fazer um anal Vai, vai